Olá galera, eu sou o Ginko Tassiano e essa é a Zona B E eu estou trazendo um vídeo com as teorias que eu juntei ao longo da semana Que eu fiquei fantasiando, imaginando e já digo logo que elas estão malucas Muitas vezes absurdas Parei antes mesmo de surgir o canal, eu já via muitas teorias absurdas em outros canais Canais grandes por sinais Então, pra preencher minha cota de teorias absurdas Está aqui esse vídeo com 4 possíveis saídas Muito fantasiosos, mas 4 maneiras de fuga Para salvar os Mugiwaras dessa situação preta que foi no capítulo 869 Que se você não assistiu, eu fiz o review, só é conferir aí no card A situação acabou de uma maneira tão preta que fica até mesmo difícil de especular Como os Mugiwaras poderiam sair dela Então, ao longo da semana, principalmente porque não temos One Piece essa semana Eu pensei nos mais diversos absurdos para a salvação dos Mugiwaras E vamos conferir eles aqui Comenta nos comentários o que achar Vai deixando o like pra ajudar o canal E se não for inscrito, se inscreve Porque sempre tem coisa legal aqui E bora começar O Urog Essa teoria já tem alguns fãs especulando assim Mas vamos lá, minha contextualização da coisa O Urog salvar a galera lá No meio de uma situação que eles estão no topo do Wool Cake Castle Porrada pra lá, porrada pra cá O único ponto de fuga sensato para eles seria uma fuga alada Seria sair de lá voando E eu já teorizei bastantes coisas do Urog E eu acredito, não sei se eu mencionei aqui Mas eu acredito que o navio do Urog é um navio voador Se brincar um navio com asas Pelo menos é assim que eu imagino Pois seria por isso que ele teria tanto fácil acesso a ilhas do céu E o Urog já foi citado com uma certa treta com a Big Man Que foi desde que ele matou o Sneak Um dos generais doce Sendo assim, por algum motivo O Urog apareceria no próximo capítulo Trazendo a salvação para o Luffy E a galera levando eles num navio voador Com uma porrada aqui, uma porrada ali E uma fuga desesperadora Mas a saída sendo pelo céu Porém, o que estraga isso É o motivo pelo qual o Urog Viria a ajudar o Luffy Ou se arriscar numa situação tão desesperadora Para ajudá-los Nossa segunda teoria envolve a caixa Tamatebaco Que no último capítulo caiu do topo de World Cake Então poderia ser que a caixa abrisse No meio do caminho Ou alguém lá embaixo abrisse ela Sendo assim, a explosão que eu imagino Para Tamatebaco é uma explosão absurda Uma explosão monstruosa E eu acredito que isso causaria dano na base do castelo E através de impactos do Sei lá, o Capone modelo castelo caindo A Big Man com aquelas mãos usadas colossais Esse choque no topo do castelo Somado à ruptura na sua estrutura Pela explosão da caixa Faria o castelo desabar E no meio do pandemônio Os Mugiwaras e companhia Aproveitariam para fugir Teoria 3 seria a Purim Como assim? Não, não é teoria bizarra do poder da memória dela Seria Big Man bater em geral Deixar a coisa bem preta Uma situação bem encurralada mesmo Porém a Purim encantada pelo Sanji Encantada por algumas coisas Seu coração se dividiria E ela ameaçaria a Mama Como assim ameaçaria a Mama? Os filhos da Mama tanto faz Não existe esse nível de valor A Mama poderia matar a Purim facilmente Sim, isso é verdade Porém, independente de ser filho ou não Purim tem uma coisa que é de fundamental importância Para a Mama que ainda lhe resta Que é o seu terceiro olho Que porventura pode trazer a capacidade De ler os Poneglyphes Ou seja, poupando o Sanji e os amigos dele A Purim ameaçaria furar o seu terceiro olho Com uma estaca, com alguma coisa Numa cena bem tensa E a Mama ia ficar com raiva O que é Purim e tal Só que ela iria ameaçar E decidida a se furar mesmo A se cegar o terceiro olho Se matar E se estragaria os planos futuros da Mama Sendo assim A situação seria de um colher de chá Os invasores Os Mugiwaras O Capone, etc Se deslocariam Como se a Mama estivesse liberando eles Para fugir Depois a situação seria Como a Purim ser rendida A Purim ser imobilizada E uma vez ela assegurada Mama e companhia Iriam correr atrás do prejuízo Perseguindo os Mugiwaras e companhia Que teriam minutos de vantagem na ilha E nossa última teoria Essa é que é bizarra mesmo Alerto logo Que eu não bebi cachaça Eu não uso entorpecentes E vamos lá Essa teoria vem de que A Gemma 66 Foi inspirada no Super Sentai Série japonesa Que a gente pode conhecer como Power Rangers Aqui na América E isso é de fato É uma referência prática Temos as cinco cores Temos lá os modelos Cada filho do Júdic Com uma cor diferente Nós também temos Transformações Como Morfagens Embora pegue muito Para aquele estilo Sailor Moon Mas é um estilo De transformação japonesa Para armadura Para equipamento Para etc E de fato Eles são tão semelhantes Temos um outro atributo Ao Super Sentai Que é o exército De clone da Gemma Que bate em paralelo Com os homies Dos vilões Os exércitos De clones repetitivos De inimigos Que os Rangers Sempre lutam Dos vilões Então está faltando Uma homenagem Para o Sentai E daí está Próximo ao Shogun Do Frank E esse Megazord E semana que vem Vem uma teoria Bastante bacana E com mais fundamentos Do que essa Essa eu fundei Nos meus momentos De alusões Atrás de uma saída Para os Mugiwadas Um abraço A todos vocês E valeu Tchau 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 Tchau